Se o bagulho é putaria, hoje eu tô com disposição Vou tacar o peru na bolha dos alemão Vou tacar o peru na bolha dos alemão Joga, 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 trava, você tá na ponta da pica Com meu coli, ponta da pica, com meu coli, ponta da pica Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas Esse é o que vem dar meu dia Venho, 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 venho da perotada Venho da perotada Venho da perotada Se o bagulho é putaria, hoje eu tô com disposição Vou tacar o peru na bolha dos alemão Vou tacar o peru na bolha dos alemão Joga, 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 trava, você tá na ponta da pica Com meu coli, ponta da pica, com meu coli, ponta da pica Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas Esse é o que vem dar meu dia Venho, 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 venho da perotada Venho da perotada Venho da perotada Venho da perotada